Oi, eu, pessoas, tudo bem? Eu sou o Finitri, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e como vocês viram no título, como fazer o pré-download do Tower Fantasy na versão de PC. Bem, amanhã, dia 10, vai lançar o Tower Fantasy oficialmente nos mobiles, porém no PC ele vai chegar um dia depois, no dia 11. Mas você já pode fazer o pré-registro pra você ter recompensas, o seu registro mesmo e o pré-download. Pra quem não tá ligado, essas aqui são as recompensas do pré-registro, a gente já ganhou aí algumas coisas, alguns pratos, nomes, bordas, mazinha, uma skin e por aí vai. Então, pra você fazer o seu pré-registro e a sua conta definitivamente, porque se você fez o pré-registro, você não criou uma conta, você só se registrou pra receber novidades, ok? Então você vai clicar aqui e você vai criar uma conta, beleza? Depois que você criar a sua conta, você entra aqui e escolhe se você vai fazer download para o Windows, a App Store ou a Google Play. Vou clicar aqui no Windows, beleza? Eu pedi pra fazer o download na área de trabalho, então já tá aqui, deixa eu dar dois cliques aqui pra abrir. Então, agora que apareceu isso aqui, você vai clicar aqui em instalar, ele vai instalar o Launcher, beleza? Então, do Launcher você vai fazer o pré-download, isso aqui é só pra instalação do Launcher. Eu já tenho o Launcher, então eu vou fechar e abrir o Launcher. Então, vai aparecer isso aqui, antes de aparecer isso aqui, vai aparecer pra você colocar a sua conta, beleza? Então você coloca a sua conta ali e ele vai aparecer esta parte. Eu pulei aquilo lá porque estavam as minhas informações, beleza? Então, por isso que eu não mostrei, mas enfim. Aí aqui vai aparecer download, aqui tá download pausado, porque eu pausei o meu download, você vai clicar aqui em download pra você começar a fazer o pré-download. O jogo pesa 21 ou 22 GB, se eu não me engano, ele é um pesadinho até. E aqui você já pode até mudar o seu nick, depois eu acho que você vai ter que mudar de novo, porque em si o servidor não lançou. Mas enfim, é assim que você vai fazer o seu pré-registro e seu pré-download, beleza? E outra coisa, o jogo já pode ser acessado e criar o seu personagem. Então você já pode customizar o seu personagem, ver como é que eles são e tudo mais, antes de você começar a jogar. Porque no caso, diferente de Genshin Impact, você não precisa ter o seu personagem apropriado. Tipo, você não precisa jogar com o Zhongli da vida ou com o Maganyu e por aí vai. Você pode criar o seu personagem do zero, com o olho que você quer, o cabelo que você quer, a cor de pele que você quer. Então, isso é um diferencial bem legal do Tower of Fantasy. Então, esta customização, ela já tá liberada, então você já pode fazer pra quando chegar o dia 11, você não precisar ficar perdendo tempo nessa criação. E você ir direto pra gameplay, beleza? Mas então, é isso aí, espero que eu tenha ajudado vocês e vejo vocês em um próximo vídeo. Falou e fui, tchau!